Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo eu vim trazer pra vocês como fazer esse cabelo aqui, que é um cabelo inspirado no bico nervoso como vocês viram no título ainda, dentro do vídeo então se você quiser saber como que faz esse cabelo aqui, meu cabelo tá um pouco pequeno então não deu pra fazer idêntico, mas a parada é bem nessa, eu vou ensinar alguns truques pra vocês durante o vídeo então se você quiser saber como que fazer, é só continuar assistindo o vídeo ah, se você não é inscrito, se inscreve porque eu sempre posto tutoriais como esse e já tem no canal então dá uma conferida e deixa o like e me segue no Instagram fica com o vídeo, falou então galera, vamos lá, vamos começar vamos começar escovando bem no cabelo, tá? 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 Tchau tá? uma aí a coloca aqui a chental pra esquentar e vou esperar um pouquinho. Enquanto isso eu vou pegar e vou passar algum molho no cabelo, vou passar esse aqui, Danielês Goldız. Bom, beleza, agora eu vou pegar e vou começar a preencher o cabelo. Pode preencher bem desordenadamente, principalmente nas partes de trás, que a gente vai dar mais uma atenção na franja. Beleza, aqui na franja agora, a gente vai selecionar a franja, a parte que a gente quer dar mais a infosinha. Feito isso, a gente vai pegar aqui essas mechas e vai esticá-las bem e orguê-las. Fez esse barulho de queimado porque o meu cabelo tá... Minha mão tava molhada e molhou o cabelo. Agora, como o cabelo do Miguel Veloso sempre tem um lado definido, a gente vai escolher um lado. E no caso, primeiro eu vou pegar um pente aqui. Enquanto isso eu tô guardando as escovas, eu vou procurar jogar pra esse lado, que é o lado que nasce meu cabelo, porque tem um pouco mais de caimento. Agora eu vou pegar aqui meu tripé barra pomada, pomadinha da Charme, já tem resenha saindo aqui, ó. Ou aqui, não sei. Eu sempre faço de um lado e o outro agora, por isso que eu faço dos dois. Peguei aqui ó, bem pouco. Vou espalhar na ponta dos dedos e vou passar praticamente em todo o cabelo. E no caso, ó, sempre procura dar um caimento pra esse lado aqui, ó. Só que essa parte do cabelo vai precisar aqui, ó, vai precisar tá bem reta. Então, vou pegar essa parte e vou esticar bem ela. Essa parte, essa lateral desse cabelo. Porque aqui vai ser um nível que vai estar principalmente mais reto. E vou passando. E se você quiser deixar alguma mecha mais solta, ou algo do tipo, aí já fica a seu critério. Aí você arruma, dá seus toques de estilo. E é isso. Olha como ficou meu cabelo. Ele ainda tá um pouquinho, um pouco pequeno, porque eu curti bastante, mas a ideia é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Se gostou, se inscreve no canal. Mega beijos. Se inscreve, dá um like e me segue nas redes sociais. Beleza? Falou e abraço. Valeu, falou. Tchau.